Opa galera, aqui é o NandoPlay, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Survival Craft. Se você não for inscrito no canal, se inscreva agora, tem muita coisa bem bacana de Survival Craft, MCPE, Minecraft pra vocês. Então fiquem antenados no canal, só você se inscrever e acompanhar os meus vídeos. Mas vamos lá ao que nos interessa. Hoje eu vou estar trazendo uma notícia muito bacana pra vocês que tinha muita gente perguntando pra mim, como é que joga multiplayer, sendo que em Survival Craft não tem multiplayer ainda, mas os desenvolvedores estão desenvolvendo isso pra versão 2.1. Então aguarde que tem novidades. Vocês podem ver aí que eu coletei no site oficial deles uma imagem bem interessante. Nessa partezinha você pode ver que tem um cara e mais uma menininha jogando, assistindo na televisão. Isso é muito da hora gente, quer dizer que ele tá fazendo o possível pra mais gente interagir e jogar. Isso aqui vai ser uma evolução muito grande pra esse jogo. Nessa imagem que vocês estão vendo, é bem diferente com Minecraft. Com Minecraft você joga sozinho no computador, aqui não. Você vai poder jogar dois ao mesmo tempo. Eu não sei que dispositivo é esse que ele utilizou pra jogar ao mesmo tempo, mas é uma novidade muito interessante, gente. E também essa outra imagem mostra três pessoas jogando ao mesmo tempo, mas ele disse aqui que vai suportar pelo menos quatro jogadores no máximo pra jogarem ao mesmo tempo. Eu não sei se vai utilizar a internet, se vai ser somente por LAN, em casa, eu não sei ainda informar isso pra vocês. Mas como vocês podem ver, imagina três pessoas, quatro pessoas jogando ao mesmo tempo. Que da hora gente! Todas essas imagens que eu tô passando aí pra vocês, a primeira que eu mostrei, a pessoa jogou com um PC, com mouse, e os outros usando gamepad. Só que ainda, pra telefones e tablets, está meio complicado, porque você precisa de um dispositivo pra poder jogar pra tela. Aí tá tentando colocar suporte para gamepad. E essa outra jogando no tablet. Ele disse que não é muito confortável jogar. Imagina você jogar em duas telas em celular. É complicado mesmo, gente. Se for uma televisão, é bem melhor. Mas se você tiver algum dispositivo que realmente possa conectar o seu celular, o seu tablet na televisão, aí sim, vai ser de boa. E também, galera, além dessa novidade interessante, ele tá tentando colocar diferentes cores pra paleta, cores personalizadas. Que quando a gente coloca naquela placa pra que a gente escreve algumas coisas, a gente não pode personalizar algumas cores. Então, a gente tá tentando personalizar, fazer com que a gente coloque a cor que a gente desejar. Que da hora! E não só isso, galera. A gente também modificar as cores de armaduras. Isso aqui é muito bom. Tanto das tinturas, a gente poder fazer o que a gente quiser. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade quentíssima aqui pra vocês. Coisa boa virar pra Survivor Craft. Gente, deixa aquele likezão pra apoiar o canal. Se vocês gostaram também, comentem, fale aí o que vocês acharam. Compartilhem com seus amigos também, pra que eles saibam dessa novidade. E, se você não for inscrito no canal, se inscreva, clica no avatar à esquerda e assista os outros vídeos abaixo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e fui!